Discrição técnica sensor de posição do acelerador, interruptor B a entrada baixa do circuito o que isso significa, este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, um código P0222 significa que o computador do carro detectou que o TPS, sensor de posição do acelerador, está relatando uma voltagem muito baixa, em alguns veículos, esse limite inferior é de 0,17 0,20 V, OB refere-se a um circuito, sensor ou área específica de um circuito específico, você ajustou quando instalou, se o valor do sinal for menor que 0,17 V, O PCM definirá esse código, pode ser um circuito aberto ou curto circuito no circuito de sinal, ou você pode ter perdido a tensão de referência de 5 volts, sintomas, os sintomas podem incluir, operação lenta ou lenta, ociosa, parada ou pouca aceleração, também podem estar presentes outros sintomas, causas um código P0222 pode significar que um ou mais dos seguintes itens ocorreram, TPS não montado com segurança, circuito TPS curto para aterrar ou outro fio com defeito computador danificado por TPS, PCM, soluções possíveis, algumas etapas recomendadas para solução de problemas e reparos são, Verifique cuidadosamente o sensor de posição do acelerador TPS, o conector de fiação e afiação quanto a quebras, etc, repare ou substitua conforme necessário Verifique atenção no TPS, consulte manual de serviço do seu veículo para obter informações específicas, se a tensão estiver muito baixa, isso indica um problema, substitua se necessário, se substituído recentemente, O TPS pode precisar ser ajustado, em alguns veículos, as instruções de instalação exigem que o TPS seja alinhado ou ajustado corretamente, consulte um manual de reparo para obter detalhes, Se não houver sintomas, o problema pode ser intermitente e a limpeza do código pode resolver o problema temporariamente, se for esse o caso, Você deve definitivamente verificar a fiação para ter certeza de que não está esfregando em nada, aterramento, etc, o código pode voltar,